Foi instaurada uma CPI contra a empresa que fornece energia elétrica no estado de Rondônia, Energiza, com o objetivo de investigar possíveis abusos e irregularidades contra o consumidor. Entenda as leis que já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa após o início da CPI. Nós tivemos até aqui uma audiência pública sobre a questão da CPI. Tivemos aqui o vice-presidente da comissão da CPI, tivemos aqui o relator Jair Montes e foi apresentado algumas coisas que a CPI vem fazendo. E a CPI vem tentando descobrir a prestação de serviço de que maneira está sendo feita em nosso estado. E a gente, através dessa audiência aqui, podemos ver que teve várias coisas que estavam sendo feitas de maneira errada. O PROCON não fazia nada, existia convênio com a Polícia Civil, onde a Polícia Civil dava o suporte para que a Energiza cortasse também, era de uma forma errada. E esses mecanismos foram retirados da Energiza, fazendo com que o cidadão tenha um pouco mais de respeito por parte da empresa. A CPI, ela colocou três leis. Ela colocou a lei número 4.659, a 4.660 e a 4.661, de 26 de novembro de 2019. A 4.659, ela fala sobre o corte de energia sem aviso prévio. O que estava acontecendo? Os caras iam lá no padrão, cortavam a energia, muitas vezes o cidadão trabalha o dia inteiro, chegava no final do dia, não tinha mais energia na casa dele. E não tinha como reclamar em lugar nenhum, porque ninguém ia ligar, porque eles só trabalham até seis horas. Agora não. Tem que ter um aviso 15 dias antes, igual antigamente na Serom, tinha um aviso que ia cortar a energia. Então eles estão tendo que fazer isso e se acontecer na sua casa deles fazerem isso, procure o PROCON, procure a Defensoria Pública e entre com a ação contra as energias. Essa é a orientação que a CPI deu, a comitiva aqui da CPI deu. A outra é a troca de medidores de energia sem aviso prévio. O que estava acontecendo? Eles achavam que o medidor estava errado e ia lá e trocava sem comunicar e sem falar nada. Então isso não pode acontecer mais. Se for fazer a troca do seu medidor, eles têm que te avisar com 72 horas antes para você se preparar e acompanhar essa troca. Porque existia o gato ao contrário, né? A Energiza, a Eletronorte, a Serom, combatiu o gato que as pessoas faziam, mas se descobriu também através da CPI que existia o gato ao contrário. A gente pagava 30, 40% de energia a mais para a Energiza. Então isso aí está sendo combatido também pela CPI. E a outra é de cobrar a tarifa mínima do consumo ou adotar das práticas similares do estado de Rondônia. O que acontece? A gente não tinha uma tarifa mínima para quem era pessoa de baixa renda. Hoje vai ter, através da lei também, pensando no serviço social, pensando em quem não tem condição de pagar. Você se dirige até a empresa e lá você vai ter essas informações do que é preciso para poder se encaixar. Se caso a empresa não dê as informações ou se negar a isso, mais uma vez se direcione até a Defensoria Pública, porque ficou aqui o Defensor Geral do Estado, abriu as portas da Defensoria do Município para tratar sobre esses assuntos. Está sendo um trabalho minucioso no sentido de esclarecer para a população e esclarecer para eles. Um dado importante que não sabia e através da CPI isso veio à tona, a Energiza, a Serom, devia para o estado 1 bilhão e 700 milhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões de reais. E ela mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo a isenção de multas e juros. E ia cair para 700 mil reais. Isso já foi a conquista da CPI porque é 1 bilhão e 100 que deixa de sair dos cofres públicos. Ela vai ter que pagar. A Energiza vai ter que pagar esse valor porque isso vai para quem? Vai para o cidadão. O dinheiro é nosso, é de vocês e precisa ser colocado em infraestrutura. Vai ser poder utilizar para comprar medicamento. O estado vai poder usar esse dinheiro. Então, só essa ação da Energiza já vale muita coisa. Então, a Energiza encerra no prazo de daqui mais 60 dias, que é o prazo que vai ter que se fazer um relatório e apresentar o que aconteceu e como aconteceu e ver o que vai ser aproveitado disso. Mas eu tenho certeza que através dessas leis que aqui estão e também dessa economia, a CPI já andou bastante, pode ser que ande muito mais ainda no sentido de beneficiar o povo de Rondônia. Obrigado. Obrigado.